Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer mini pizza de festa. Então não pule nenhuma etapa, observe todas as dicas e todos os segredos porque eu vou lhe mostrar a quantidade ideal do molho e do recheio e além disso eu vou lhe mostrar o segredo de como deixar todas as massas da sua mini pizza de festa com a mesma espessura. Vamos lá aprender o passo a passo dessa mini pizza? Então pessoal, para nossa mini pizza de festa vamos precisar de 200 ml de água morna, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá rasa de sal, um ovo, 60 ml de manteiga derretida, mas você pode usar uma margarina, mas use margarina com 80% de lipídios. 10 gramas de fermento químico, opa, químico não, biológico. Essa massa de pizza pessoal, ela é bem baratinha. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento e o segredo aqui é você ir colocando aos poucos. Não coloque tudo de uma só vez. Eu começo mexendo com o fuê e só depois que eu coloco a colher de pau e depois eu coloco a mão na massa. Essa mini pizza de festa pessoal, ela é... Essa mini pizza de festa, ela é ótima para você vender até nas bandejas. Ao invés de fazer, olha só, ao invés de você fazer encomendas para festa, você pode colocar em uma bandeja, fica bem legal também. Você pode levantar uma grana extra. E sobre o preço, aí você pode me perguntar, Edva, por quanto que eu devo vender? Pessoal, isso daí, eu não posso passar o preço para você. Você tem que fazer a precificação. E eu já tenho aqui no canal mostrando como você fazer a precificação dos seus salgados. Porque o valor dos ingredientes, pessoal, depende muito de região para região. Então, o preço para você vender aí depende muito do valor dos ingredientes. Aqui na minha cidade, o centro da mini pizza de festa custa em média de 80 a 85 reais. Olha, pessoal, uma dica aqui. Não deu ponto, tá vendo? Eu coloquei 200 ml de água morna e 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E sabe por que não deu ponto? Porque isso depende muito do tamanho do ovo. E foi bom isso acontecer. Porque nem sempre com 500 gramas vai dar o ponto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar mais 50 gramas de farinha de trigo. Deixa eu medir aqui. Aí chega o momento, pessoal, em que não dá mais para mexer com a colher de pau. E eu vou colocar a mão na massa. Colocar a massa aqui na bancada e vou sovar. Se você tiver uma planetária, você vai sovar essa massa de 5 a 7 minutos. Eu vou colocar aqui na bancada e vou sovar entre 10 a 15 minutos. Se você não tem experiência de como sovar a massa, a dica é a seguinte. Estique a massa assim, segure, pegue a massa, volte e com essa parte de sua mão aqui, você leva. Então, você faz isso e leva. Depois, você vira a massa, fecha assim e faz. Volta e faz. Faz novamente. Assim e assim. Então, você fazendo isso, rápido, no instante você pega a prática. Prontinho, pessoal. A nossa massa já está completamente sovada e olha só como ela fica linda. Fica perfeita. Agora, eu vou colocar ela para descansar. E como para facilitar, quando eu for abrir as mini pizzas, eu divido ao meio. A outra está mais do que a de cá. Vou colocar aqui. Então, como que eu faço para colocar para fermentar? Isso facilita muito, viu, pessoal? Eu abro, mais ou menos assim. Então, isso facilita muito você colocar a massa para fermentar, assim. Então, basta fazer assim. Coloca um pouquinho de farinha de trigo e deixe fermentar. Prontinho, pessoal. Depois de 10 minutos fermentando, olha só que massa perfeita. Agora, eu quero que você preste atenção nessa dica. Veja o passo a passo de como eu abro, porque isso vai facilitar muito para a espessura da massa da nossa mini pizza. Coloque o rolo no centro da massa e empurre. De dentro para fora. De dentro para fora. Vire a massa e faça do mesmo jeito. Pessoal, e aqui está o grande segredo. Eu uso palito de churrasco para definir a espessura da minha massa da mini pizza de festa. E se você está gostando de todas as dicas e segredos do canal Bistrô dos Salgados, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar todas as notificações. Para cortar a massa, eu uso essa forminha. O tamanho dela é de 9 centímetros. Pessoal, esqueci de furar a massa. Então, eu uso um garfo para furar a massa. E você tem que fazer isso antes de cortar os discos. E o objetivo de fazer os furos na massa é para que a massa não fique incerta. Não esqueça de furar a massa, viu pessoal? Não faça como a Edva do canal Bistrô dos Salgados, não. Que esqueceu. Prontinho, pessoal. E agora eu quero que você veja de perto como ela fica linda. Com a mesma espessura do palito. Veja por cima e do lado. Perfeita, né pessoal? E não se preocupe que ela não vai ficar fininha assim. Essa massa, ela ainda vai fermentar e vai ficar na espessura correta para a mini pizza de festa. Para assar, unte as formas. E não se preocupe que ela não vai ficar fininha assim. Para o recheio, eu vou usar linguiça calabresa. Presunto. E queijo mussarela. Aqui eu tenho 350 gramas de queijo mussarela. E esse molho eu comprei no supermercado. É aqueles de sachê. E se você tem costume de pegar o recheio com as mãos, use luvas. Como eu já tenho noção da quantidade da mussarela que eu vou pegar com as mãos e colocar aqui na massa, por isso que eu uso luvas. Mas se você não tem, a quantidade ideal é uma colher de sopa bem cheia. Apenas isso. E a quantidade do molho que eu uso para montar a mini pizza de festa é de meia colher de sopa. Essa quantidade é o suficiente. Não use mais do que isso. Tá bom, pessoal? E como eu já falei, Essa é a quantidade de queijo mussarela que eu uso para a mini pizza de festa. Apenas essa quantidade. Eita, derramou tudo aqui. Vida digital muito mais real é assim mesmo, no canal Bistrô dos Salgados. Ai, gente, nem me fale. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Esse negócio de vida digital muito mais real, no final do vídeo eu mostro. Não se assuste não, tá bom? Ninguém se machucou. Só foi o susto, viu, gente? Aff, ai que susto. Quase morri. A quantidade de calabresa que eu uso. Eu uso é apenas uma. Música Para você ter noção da quantidade do presunto que eu uso, É de meia colher de sopa. Música 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 O meu forno já está pré-aquecido em 180º. E o tempo de forno pessoal, isso depende muito de forno para forno. No meu forno, por exemplo, o tempo foram de 15 minutos. Prontinho pessoal, as nossas mini pizzas já estão assadas. Música Tá quentinha, viu pessoal, mas eu quero mostrar aqui para que vocês percebam bem de perto a textura da massa e como o fundo fica bem assadinho. Olha só pessoal, bem de perto a textura dessa massa, bem fofinha. Música Para embalar, eu gosto de usar essa caixa, porque eu organizo em fileiras. E para separar uma mini pizza da outra para que ela não grude, eu uso esse tapetinho de 9 centímetros. Música Em cada pizza que você colocar na caixa, coloque um papelzinho desse. Música Uma outra dica pessoal é a seguinte, não arrume as mini pizzas na caixa com elas quentes. Porque o queijo vai grudar uma na outra e quando o seu cliente for se servir, vai ficar uma mini pizza muito feia. Só organize na caixa depois que elas esfriarem um pouco. Música 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 Uma outra opção para você organizar as mini pizzas e entregar ao seu cliente, são as bandejas. Música Agora é só passar o plástico filme na bandeja e pronto. E a caixa, ela já vem com tampa. É só fechar e entregar a sua encomenda ao cliente. Música Pessoal, obrigada por assistir até aqui e não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistro dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço. Música Gente, e minha vida digital muito mais real. Olha só, enquanto eu estava gravando, para mostrar a espessura da massa para vocês. Olha só o susto que eu tomei. Música Olha só o susto que eu tomei. Minha gente, o pito de segurança da panela de pressão. Foi um susto, viu? Fala para mim nos comentários se já aconteceu com você. Música 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 Música